Vocês sabem que eu gosto de fazer bosta, não é? Porque eu falei que eu ia usar minhas geminhas, que eu mal juntei, nem tem muitas, porque eu tô com um garantido. Eu falei, não, vou guardar pra Raiden, eu quero a C2 dela, ou pelo menos tentar a C2 dela, né? Doce ilusão, doce ilusão, porque eu amei a Emyko no teste, eu quero ela agora. E se vai vir com 40 tiros, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Outra coisa que eu achei muito tentadora, porque eu quero muitas constelações da Dayona, e quem tá aqui? A Dayona? Vamos lá, né, pro sofrimento, não tem muito o que fazer. Ah não, é uma ficha não. Só? Que tristeza. Nem me restam muitas coisas aqui já. Opa! Dragonsbane, 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 dragonsbane. Vou fazer uma oração pro Arconde Barbados, que no próximo o público abençoe, porque é o último! O último! Cadê a Dayona? Cadê? Cadê? E aí? E aí? Tá, tem que comprar uma. Comprar uma, vamos comprar uma aqui. Ah, dá pra fazer mais dois aí. Verdade, era 39. Dayona! 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 No máximo mais três ali Que óbvio que eu vou gastar Ou mais dois, sei lá Os espelhos da garota Dayona, Dayona Dayona, Dayona Dayona, Dayona Cadê? Cadê meu Deus do céu? Ah, essa bosta Ah, que triste Essa bosta Esse lixo De arma Vem mais três Arconte e barbeiros Abençoe os meus últimos Três pontos, por favor Traz a Yeezinha Traz, traz a Yeezinha Yeezinha não, Yeezinha Yeezinha, Mico Por favor Por favor Por favor Napoleão Você pode cair a boca Por gentileza Napoleão Que olhar é esse, cara? Você mesmo Nossa, olha com desdém Isso Porque é um garantido Estamos na metade do pit Pensa assim Bom, veio Dayona Pelo menos Vamos ver até qual Acho que eu peguei duas Foram duas, né? Linda Linda É É, esse aqui Como vemos que A C6 dela Que é maravilhosa Falta um Falta só um Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu É isso Eu vou comentar o que? É isso É isso Boa sorte Para vocês Eu Eu não vou mentir Eu sei que eu vou gastar Quando eu for ganhar A base da manhã E depois Até a maldita Da Yabie Corvin Eu sei que eu vou fazer isso Ainda mais que ainda Falta só mais uma Dayona Você acha? As tentações De um jogo, né? De um jogo, né?